Campeonato Carioca, Oziel faz boa jogada e bate cruzado. A bola vai na trave e André, atrapalhado, ajuda. Cabo Friense 1x0 no Flamengo, com o time reserva. Fabiano Oliveira bate falta de longe. A bola desvia na barreira e engana o goleiro Flávio. Esquerdinha tenta o cruzamento. A zaga corta e a bola sobra para Anderson, que acerta um belo chute de longe. 2x1 Cabo Friense.